Bom, hoje dia 31 de maio, o último dia para a declaração de rebanho. A Idarom chamando a atenção de quem é agricultor, de quem é pecuarista, enfim, produtor, para que não se esqueça, enfim, para quem não fez ainda. Porém, a gente vai conversar com o Elton Carreta, que é supervisor regional da Idarom, que vai explicar um pouco mais sobre essa declaração. O Elton, hoje, enfim, quem não fizer hoje, não faz mais a declaração do rebanho. É, hoje dia 31 de maio é o último dia para a declaração de rebanho, né? E nós temos os meios de atendimento, que é via presencial aqui na unidade, além da entrega do formulário também, que pode ser feita aqui na unidade, ou pelo sistema online, né? Entrando no site da Agência Daron, ele vai estar funcionando e operando hoje até as 23h59. Então, nós pedimos mais uma vez para que todos os produtores realizem essa declaração do seu rebanho, constando os animais que são susceptíveis, né? Agora, o Elton, aqui hoje, funciona até que horas? Para caso alguém queira fazer essa declaração ainda? O horário de atendimento de todas as agências da Idarom é das 7h30 às 13h30. Nós vamos estar de portas abertas para recepcionar todos os produtores e aqueles que optarem e fazerem a declaração no sistema online, o site vai estar aberto até as 23h59 do dia de hoje, dia 31 de maio. Por exemplo, quem mora aqui em Rolim de Moura, mas está em outra cidade, ele pode fazer lá também ou tem que ser aqui na cidade onde mora? Não, a Agência Daron, a partir desse ano de 2022, está operando em todas as unidades de uma forma geral, né? Então, o produtor que tem uma propriedade em outro município, ele pode fazer a declaração em Rolim, ou se ele estiver em viagem em outro município, ele pode procurar a Agência Daron e fazer a declaração presencial. Ou se ele optar, pode fazer a declaração via o sistema online, através do site da Agência Daron. Qual é o prejuízo para quem não fizer, Hélito, essa declaração hoje? Então, o prejuízo é que os produtores não vão estar aptos a fazer a movimentação do seu rebanho, né? Então, os produtores que, por acaso, houver a necessidade de comercializar, venda para frigorífico ou venda para terceiros, eles não vão poder, enquanto não realizar a declaração do seu rebanho. Não tem multa, penalidade quanto a isso? Então, ainda nós não estamos trabalhando com multa, né? Mas sim a educação sanitária, né? O principal fator que é o mais importante para nós é a declaração do rebanho dos produtores, né? A questão de multa é uma questão que nós estamos trabalhando à parte, né? A questão de multa é uma questão que nós estamos trabalhando à parte, né?